Você sabe que nem todo gorila macho adulto é Silverback. Silverback é o macho alfa, líder do grupo, que tem as costas prateadas. Isso também acontece entre os orangutangos. Quando ele se torna um macho alfa, recebe calosidades em forma de meia lua nas bochechas e sacos adiposos no pescoço, como se fosse uma identidade biológica afirmando que ele é macho alfa. Apenas o macho dominante possui almofada nas bochechas, junto com o tamanho do aumento do corpo e a bolsa pendular para um grito estarrecedor. Essas almofadas os tornam atraentes para as mulheres, resultando num maior sucesso reprodutivo. Uma estratégia evolutiva estável e significativa, desviado em favor dos machos dominantes, enquanto os outros inexperientes sexualmente aguardam períodos de instabilidade para conseguir se reproduzir. Se isso acontecesse com seres humanos, qual a mutação que seria interessante um homem receber para provar que ele é macho alfa? Comenta aqui.